E hoje a gente vai em direção ao Marco Zero da BR-101, onde se formou uma lagoa, porque o mar avançou e fez uma lagoa natural, bem perto do Marco Zero da BR-101, pertinho do Farol do Calcanhar. E a gente vai nessa aventura hoje ver como é bonito. Olha, gente, a Rua da Assembleia aqui, no Distrito de Cajoeiro. E é isso aí, vamos que vamos! E nós vamos numa lotação máxima, vai pegar mais dois passageiros aqui, ó. Por quê? Tem que ir para a outra manhinha. Por quê? Um é la ralé, o outro é la ralé. Bora, Severino, Severino lá. Que bonitinho, Severino. Mas não, mas não. Vai com a Coca-Cola para nós, Severino. Olha a lotação máxima aqui. Só é a jabiraca lá, gente. Jardineira, sei lá, como é o nome. Jardineira que veio do... É para o lado de lá, meu amor. Oi. Ou a gente vai deixar o carro aqui e vai a pé? A gente vai deixar o carro aqui e a gente entra aqui, ó. E vocês acham que é longe? Então, vamos mais para lá? Então, vamos, gente. Vocês aí são guia. Olha o bug, olha o bug, olha o bug. Turismo bombando no Rio Grande do Norte. É, a gente está perdido. Os turistas daqui mesmo não sabem, gente. O Thiago, o Thiago, o Thiago, o Cross. O Cross. O Thiago, o Thiago, o Cross, o Cross, a gente botava... Esse aqui é o Maribu, cara. Olha, aí, parece que é um caminho. Vai dar certo, gente? O cercado. Não é cerca. É cerca. É cerca, esse for da Marinha. É fechado. E mais para lá, não é não? Não tem nenhuma entrada? Não, meu Deus do céu. Ô, Thiago, é você, Thiago? Ó, pão, olha ali. É do Marinha da Paz. Tinha a gente, é Navama presa. Olha o varol do calcanhar. Não, menina. Rapaz, Navama é presa aí, rapaz. Deve ser doida, Valama. Valama, que a gente tinha pensado. Não é daqui, não. E a nossa resenha aqui, a gente não conseguiu. Descer lá no faraíso do Brasil, porque o segurança fechou. Oi, fala a verdade, né, Valama? Não, não deixou. Aí eu falei, tem cara de meliante aqui. Bruna, olha pra cá, Bruna. Olha aí, Bruna. Olha aí, cara. Aí, aí, ó. Aí, então, a gente vai ter que descer aqui mesmo, Tomás. O nosso segurança. Nossa, segurança. Ô, segurança do cabelo branco. Bota a mão na cabeça. Descer do carro todo mundo. Uma ruma de jeito descendo do carro. Olha, o pessoal ficou meio assim. Calma que... Aí, a turma do funil tá toda ali. Robinho aqui atrás. Obrigada. Vem já, tá? Pronto. Então, Brau. Olha, ali a gente vai passar bem na placa. Dada aí os carros e os bug. E vai ser uma caminhadazinha boa. Robinho, aí a boa, a minha foi trancando o portão. Misericórdia. Tá, mas tá com medo e melo. Aquele carro vai entrar aqui. Aí, ó, fechou na hora. Nossa cara, né? Aí eu fiquei com vergonha. Eu falei, gente, eu não tenho cara de meliante não. Com a milha. É. Olha aí, ó. Criança, cachorro. Tem mais coisa familiar do que essa? Não. Não é não? É. Olha aí, ó. O Marco Zero da BR-101 que eu falei pra vocês. Puxa um zoom aí, Robinho. Extensão de 4.765 quilômetros. 4.000. É chão, viu? Daqui até o Rio Grande do Sul. Quando eu fui no Sul, era pra eu ter filmado lá. O fim da BR-101. Filmava aqui e filmava lá. Perdi ponto, né? É, agora... Olha aí, ó. É. Olha a BR-101 aí, ó. Que linda. A produção aqui é maravilhosa. Monumento de Oscar Niemeyer. É, rapaz. Aqui é arrochado. Aqui é quente. É turismo e também é história, né? Não é? O Rio Grande do Norte é rico em história. É, aí a gente vai pegar esse sítio aqui de coqueiro, gente, que é a coisa mais linda passar ali por dentro. Quando vocês passarem, vocês fazem a oração de vocês, o pedido de vocês, que ali é um lugar mágico. Olha! Escutaram? Vocês não estão nem aí pra minha filosofia de vida. Eu falei, quando eu passar ali embaixo dos pés de coqueiro, é um lugar mágico que tem uma energia e é pra vocês fazerem os seus pedidos, suas orações. A oração tem que ser rápido. Aí, então, eu posso falar. Ai, seu brilho. Não, não, não. Não tem nada de vacuna. É, eu... Seus pedidos, Robinho. Vocês não podem estragar o vídeo, porque vem o turista de longe fazer um pedido aqui. Aí, vocês estão estragando o negócio do turismo. Pedidos, pedidos que as pessoas têm. Não, aí vai da sua... Não, aí vai da sua... Não, aí é a cachorrada de Bruna. Olha, olha aqui. Sem cachorrada aqui. Aqui é um lugar sagrado. Divino, olha. Cuidado pra me incorporar. Ai, que bonito, Val. Lindo. Vamos tirar uma foto aqui, gente. Cuidado da moto, olha a moto. Menina, esse menino parece dos Estados Unidos, não é? Da Austrália. O olho azul, azul. Parece dos Estados Unidos com um jeito de ser de carroeiro. Olha que lindo, gente. Bonito, é. Cheirinho de mata. É gostoso aqui demais, gente. Muito lindo. Esse aqui é, parece com um bichinho mesmo, não é? Quer tirar foto aqui? Olha que cenário bonito, ó. Olha, gente, que chique. Vem aqui, ó, turma, olha. Bora, tirar foto. Olha, que bonito. Tirar foto. Então, eu inseri tu, ó, você. A capa de biquíni. A capa de biquíni. A capa de biquíni. É a capa de biquíni, ó. É de biquíni, Robinho. Como é que é ele coqueiro? Pronto, vamos batizar esse coqueiro aí pra ser turístico. E o pessoal vir tirar foto aí, ó. Como ele é lindo. É mesmo, Paloma. Da hora. Vamos lá, Paloma. Corre, Paloma. Ai, que lindo, gente. Agora vocês me segura porque eu só caí aqui. Corre aqui, ó. Garota de panela. Ai, gente, olha que lindo. Que cenário é esse? Lindo, gente, ó. E o coqueiro é bem assim, dá pra se deitar e tirar a foto. Bonito, gente. Marco zero da BR-101, Toros, Rio Grande do Norte. Gravem esse lugar paradisíaco. E aí, ó, a gente vai descendo e destinam o farol lá. É uma boa caminhada. E a gente vai chegar na lagoa. Foi o quê? O frio, aí ela disse, Robinho. Ótimo. Não, aí eu não vou. E em cada paisagem a gente fica de boca aberta, gente. Porque é lindo demais. Olha só. Como a praia tá seca, tá seca e depois mais tarde ela vai encher, aí fica a mostra. Essas pedras aqui é um cenário de encher os olhos. Olha que linda. Então, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Que bonito. Olha que linda, gente. Eita, Rio Grande do Norte maravilhoso. É uma praia deserta, gente. Pouco conhecida, né? Mas através da internet aqui fica pra quem gostou, compartilhar com outras pessoas, pra que possam vir fazer um passeio aqui, conhecer esse paraíso. A gente fala praia do Cajueiro, que fica pra lá, onde a gente mora. E essa é a... dá pra vir a pé. A praia do Farol do Calcanhar. E desbravando as belezas dessa praia aqui, que é a praia do Farol do Calcanhar, bem pertinho da Praia de Cajueiro, onde a gente mora, eu encontrei aqui essas pedras, ó. E a maré tá seca, ela fica a mostra. Olha que lindo, gente, pra tirar fotos. Eu tirei várias fotos aqui, que eu posto, né? Pra que as pessoas possam conhecer através das postagens, em várias plataformas. E é isso, né? Lindo, gente. Gente, ó, que vibe, um sol maravilhoso. Aí virando pro outro lado, deixa eu ficar aqui ligada a câmera. Virando já pro outro lado, a gente já pega aqui essa imagem linda dessa vegetação. Olha só. Gente, é surreal, é surreal. É de encher os olhos, tirar o fôlego, o nosso Nordeste. Aqui é Rio Grande do Norte, cidade de touros, pra quem quer conhecer. Vários lugares incríveis. Ó, vou tirar uma foto aqui, gente. Muito linda. Deixa eu ver. Tu pegou as pedras bonitas? Cadê? Mostra aqui no vídeo, pro pessoal ver. Ai, o meu parceirinho aqui. Eu e Casca de Bala. Kaique, né? Olha aí que lindo. Foi, Kaique? Aqui é um paraíso, não é, Kaique? Com certeza. É, vamos lá pro Parol, né? Pelo Parol? Bora. Nossa amiga Paloma tava ali fazendo o posto, tirando foto ali. Aqui é uma pousada, gente. Eu acho que tá desativada. É paraíso do Brasil, mas é muito massa essa pousada. Tem piscina e tudo. Aproveitando a matéria aí, quem vai passando aí correndo já muitos quilômetros, é o nosso amigo Jacaré, esse atleta incrível aqui da nossa região, ele já vai correndo. Aí, Jacaré, nóis, vai pro YouTube. Paloma, é Léo de Leonardo ou de Leopoldo? É Léo de Leonardo ou de Leopoldo? Só o Henrique. Leonardo Henrique? Léo Henrique. Só Léo? Ah, eu pensei que tinha um nome mais... Léo Henrique, olha aí. Léo Henrique vai conhecer a lagoa. E vai bonitinho, Paloma. Turma, olha só que lindo o Farol do Calcanhar. E a gente chegou na tão esperada Lagoa do Calcanhar. Por quê? Farol do Calcanhar. Porque essa lagoa, gente, olha aqui, olha. Essa daqui. Ela se formou porque a maré avançou. Deu uma maré muito alta e avançou até ali. Então, ficou represada essa água. Ela faz mais ou menos uma semana, turma, que tá essa água aqui? É. Pronto. É, foi na maré alta, na lua cheia. Aí fica mais ou menos alguns dias. Um mês, mais ou menos, fica? É. Aí depois aí seca, né? Porque o sol, né? Aí vai secando, secando. Só que ela é melhor agora, porque ela encheu recentemente. Aí pra tomar um banho, é melhor tomar banho agora, que ela encheu há pouco tempo. E aí, ó, cartão postal, o Farol. Então, a turma vem. É porque hoje é meio de semana. Mas se vocês vierem sábado, domingo, é que o pessoal vem demais tomar banho. É água salgada, gente, que é a água do mar, ó. Que linda, né? É, não. Não, é água salgada, água do mar. Represada, eu tô explicando pra turma aqui, Robinho. Que é a água do mar que ficou represada. Olha lá, o mar. E água... Cuidado de se afundem, hein? Onde tá o... Farol. Esse farol eu não sei bem uns dias, gente. E se tá aberto à visitação. Porque antigamente era aberto à visitação. Agora eu já não sei mais. Deixa eu virar pra cá. Fez uma barretinha. Olha aí, ó. Farol do Calcanhar. O cartão postal aqui do nosso Rio Grande do Norte. Da nossa praia. A praia Farol do Calcanhar. Olha aí que linda, ó. Então, de lado do Farol e do outro, a lagoa. E imagina o pôr do sol, ó, gente. Já tá ficando já meio alaranjada, ó. É. Bonito. Vamos tirar umas fotos aqui também? Tirei uma foto, né, gente? Registrar esse momento maravilhoso. Olha aí, gente. Ficando assim, ó. Dá pra ver o farol. Cadê a paloma? Tá. Tirei uma foto. lessness. Tirei uma foto. E nosso amigo Thiago Cross subiu ali, tem um caminhozinho, vamos Kaique nessa trilha, Kaique já está indo, eu vou também, vou subir nessa trilha aqui, fica lá em cima. Vou subir, Paloma, você é que eu aguento aqui? Vou, Paloma, a gente está descalça, será que não vou furar o pé não? Cadê? Por aqui. Ai rapaz, se tiver aranha caranguejeira, Paloma, morro de medo de aranha caranguejeira. Cadê você, Paloma? Atrás de mim. Desbravando o Rio Grande do Norte, eita terra boa. Olha o que vocês estão perdendo, gente, olha aí, que paraíso, meu Deus, lindo de viver, lindo de viver. Olha aí, olha. Olha, é uma visão panorâmica aqui de cima, né? Olha, o Thiago ficou ali numa ponta. Tu nunca te avisa, o Thiago? Não. Vamos subir aqui de cima, vamos caminhar mais alto. Olha aí, que bonito, gente. Nossa. O pessoal que vem passeando de Lula, vai conhecendo toda essa costa aqui do nosso litoral. Eu vou virar para vocês verem. O pessoal que vem de Bug, aí vai conhecendo toda essa costa do nosso litoral. Olha o Robinho lá embaixo, a Val, minha vizinha. Kaique vai subindo aí. E aí, Kaique, está dando certo? Está, não é? Cansou, foi? As crianças acham uma maravilha, gente. Olha o bordo do sol. Olha aí, gente, que... Olha aí, uma visão aqui em cima. Como está bonita as pedras ali aparecendo. E é isso, gente. E agora a gente vai descer. Vamos descer aqui pelo outro caminho. Tem um caminhozinho aqui. Acho que o pessoal sobe e desce, né? Delícia. Que terapia vir para um lugar desse. Vocês vão voltar com a energia lá em cima. Esse contato com a natureza é sensacional. E aí, aproveitando para fazer vários vídeos aqui, a Paloma está fazendo esse vídeo, já vindo ali da lagoa, mostrando aqui a paisagem do farol e o pôr do sol. A gente chegou num horário bem propício aí para pegar o pôr do sol. E é esse cenário espetacular de encher os olhos. Esse é o nosso Rio Grande do Norte. É o nosso Nordeste para o mundo ver. E é isso mesmo. Venham conhecer esse paraíso. Olha aí, a gente chegou aqui num local que a Paloma viu de longe e falou, vai lá, Núbia, para tirar uma foto e para filmar. Olha que bonito, gente. Ai, que delícia. Bem quentinha a pedra. Vai abraçar a pedra para pegar a energia do mar, da pedra, da natureza. Coisa linda. Dá um pôr do sol. Olha aí. Que cenário é esse, hein? Linda, 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 linda de viver. Rio Grande do Norte é maravilhoso. Eu amo o Rio Grande do Norte. Amo o Nordeste. Amo touros também. Nossa cidade linda. Olha. É o pôr do sol aqui. No marco zero da BR-101, Rio Grande do Norte. A cidade é touros. É linda, né? Não, turma. Good vibe. Doidão. Doidão. Você tomou banha? É isso aí, cara. Eita. Vai. Até aqui. Até aqui. Vai. 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 Arrasou, Kaique. No lagosu. Farol do calcanhar. Mas tem que ser em câmera lenta. Pera aí. Pera aí. Pera aí, Kaique. Câmera lenta, Robinho. Câmera lenta, Robinho. Pera aí. Pera aí, Kaique. Vai, Kaique. Agora. Ficou massa. Valeu, Kaique. Tá bom, tá bom.